Um homem de 33 anos, ele morreu trabalhando em uma obra de construção civil em Timóteo. Gente, me dá uma angústia tão grande quando eu vou noticiar episódios de pessoas que morrem trabalhando. Por que, Nicol Médio? A morte em si não vale nada. Eu não gosto da morte, odeio a morte. Mas a pessoa sai de casa dando tial, sabe? Para o filho, para a esposa. Logo mais eu vou trazer o leite. Se Deus quiser eu vou voltar com o dia para a gente fazer um franguinho quiabo no fim de semana. Hoje é sexta, hoje é quinta, eles vão pagar a gente. Sabe? Me angustia. Segundo os bombeiros, Edmar Rodrigues Soares, que é a vítima aí de 33 anos, caiu do penúltimo pavimento ao se desequilibrar. Meu Deus do céu. E o bombeiro que está ali perto na foto, né? O problema é o drama dos colegas nisso aí, né? Que trágica notícia, hein, Gisele? Meu Deus do céu. Boa tarde para você. Boa tarde para você, Nicol. Boa tarde a todos que nos assistem. É uma fatalidade lamentável, né? Como você disse, a pessoa sai, né, para trabalhar com a esperança de retornar e acaba sofrendo um acidente de trabalho ainda que levou o Edmar, de 33 anos, à morte. De acordo com o corpo de bombeiros, ele realizava ali um trabalho no penúltimo pavimento do prédio que está sendo construído no centro de Timóteo e ao tentar desmontar uma sustentação de uma laje usando um pé de cabra, ele desequilibrou e caiu de uma altura de aproximadamente 10 metros. O corpo de bombeiros, ao chegar ali, já encontrou o Edmar sem vida e já constatou o óbito, sendo levado para o Instituto Médico Legal de Ipatinga. Essa construção onde o Edmar trabalhava, ela está sendo construída há pelo menos cerca de dois anos. Ele estava desde o início, segundo informações que obtivemos junto aos familiares dele, desde o início deste empreendimento. Inclusive, hoje também nós conversamos com os parentes, disseram que ele é um profissional do setor de construção civil muito respeitado pelas pessoas que o contratam e lamentaram a morte do Edmar. A reportagem completa a gente vê, né, logo mais à noite no MG Record. E detalhe também, Nico, nós procuramos, a nossa reportagem procurou pelos proprietários do empreendimento, mas ninguém foi encontrado até o momento para comentar sobre o assunto. Eu volto com você, Nico. E é importante, né, Gisele, você dizer que procurou os responsáveis pelo empreendimento, primeiro, para se manifestarem a respeito do episódio, né, e segundo, para comentar com a nossa reportagem, com a nossa audiência, a respeito de que tipo de providências e de acompanhamento e de auxílio eles têm prestado aos familiares, né, da pessoa que morreu um operário, né, que morreu dentro de uma obra, né. É por isso que a gente procura, não é para expor a empresa, nem expor o empreendimento, não tem esse propósito aqui na linha editorial da TV Leste, e muito menos numa reportagem do gabarito da Gisele, né. Ela procurou para complementar a informação, exatamente para mostrar para quem está em casa que a nossa equipe foi zelosa, ouvindo tudo sobre a ocorrência e também precisava ouvir as pessoas, donas do empreendimento. Motivo aqui, pelo qual eu reitero, né, está aberto o espaço, caso queiram procurar a Gisele Ferreira e o Rodney Ferreira, para falarem, né, do episódio, de quais medidas serão tomadas a respeito dos outros trabalhadores que prosseguem vivos, em lutados nessa obra e por aí vai. É.